Dá só uma olhada nestas imagens. São situações assim que a polícia militar aqui do Paraná enfrenta praticamente todos os dias e noites. O combate ao contrabando de cigarros é intenso nessa região que fica pertinho da fronteira com o Paraguai. Quem garante que esse carro que você vê aí, fugindo da viatura policial, não está repleto de armas, munições, drogas ou até mesmo, quem sabe, reféns de algum eventual assalto? Todo cuidado é pouco, mas os PMs são preparados, principalmente quando é usado esse tipo de dispositivo lançador de fumaça. A intenção do contrabandista é desviar a viatura do caminho e causar um acidente ainda com os policiais, para que possa então seguir adiante com a mercadoria e não ser mais incomodado. Mas dessa vez não deu certo. O treinamento e perspicácia do policial que conduz a viatura foi superior e levou a equipe em segurança até o local onde o veículo Ford Ege havia sido abandonado. Tudo isso aconteceu na micro região de Caraíma, na divisa estadual com Mato Grosso do Sul, quando as equipes de Humarama patrulhavam por aquela área. Foi para a unidade da Polícia Militar daquele município que o veículo apreendido foi encaminhado. De acordo com o relatório da Polícia Militar, foram retiradas de circulação 38 caixas de cigarros fabricados do país vizinho. Esta mercadoria entraria no mercado ilegal brasileiro sem o pagamento de impostos e isenta de qualquer tipo de fiscalização. Não fosse a ação dos policiais de Humarama. O Ford Ege, usado pelo contrabando, que tinha instalado também um radiocomunicador, foi apreendido. O procedimento seguinte foi a entrega do automóvel e da mercadoria ilícita à Receita Federal em Guaíra. O condutor, que fugiu segundo antes da chegada dos policiais, não foi identificado. Mas este saiu perdendo na guerra entre polícia e bandido aqui na nossa região. Com imagens de Ala Gabriel, Alex Miranda, para o programa do Tatu.